Olá pessoal, Antônio Nelson do canal Nativas do Oco. Sejam todos bem-vindos ao canal. Obrigado a todos que estão sempre acessando o nosso conteúdo aí pessoal. Mostrando para vocês uma abelha Iraí da tribo Trigonine. Tem um nome científico de Nanotrigona Testa Cercornis. Uma abelha muito mansa, fácil de criar ela em caixa racional. Então, essas abelhas pessoal, geralmente elas nidificam em ocos de árvores, em blocos de cimento, em muros, em postes de cercas. Geralmente a gente encontra essas espécies de abelha. Ela é uma abelha muito fácil para criar em caixa racional. E ela tem as características de fechar a entrada dela à noite e abrir ao amanhecer. É uma abelha que produz pouco mel. Ela produz grande quantidade de própolis. E própolis viscosos também que ela usa para a defesa do seu ninho. Uma abelha Iraí. Aí ela está trabalhando com muita eficiência. Entrando com o póli toda hora aí na sua colônia. Ela está nidificada aí no poste de energia elétrica. Olha só, que bacana. Pessoal, se inscreva em nosso canal, deixe um like. E até o próximo vídeo aí.